Para você, ter liberdade é ter escolhas, ter opções? Se as suas supostas opções fossem escolhidas por você, por alguém ou por uma instituição, você ainda acharia ser liberdade o ato de escolher? Meu nome é Romulo Scholeva e eu sou autor do livro O Guia Tardil, que está disponível na Amazon. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link para o livro. Eu trago toda semana um vídeo sobre conteúdo relacionado a desenvolvimento pessoal, profissional e humano. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a íntima relação que existe entre liberdade, opções, escolhas, imaginação e criação. Se você gostar desse conteúdo, deixa teu like, faz o teu comentário aí embaixo, se inscreve no canal, permita que a gente cresça e crie cada vez mais conteúdo interessante para vocês. Eu proponho hoje uma reflexão, e como outros vídeos desse canal, não tem certo nem tem errado. É apenas um incentivo para que você faça uma reflexão a respeito desse tema, que é o nosso conceito de liberdade estar intimamente associado às opções e ao ato, ao poder de escolher dentre essas opções. A grande questão é que nós, seres humanos, nós confundimos ter liberdade com ter opções, e são coisas completamente diferentes. Na grande maioria das vezes, as escolhas aparecem na frente da gente como que num passe de mágica. Você percebe quando você tem pelo menos mais de uma opção que você pode escolher, e a partir do momento que você tem a sensação de que pode escolher, você também tem a sensação de que tem liberdade. Mas, no fundo, escolher dentre opções que foram escolhidas para você, não é um excelente exemplo de ter liberdade. De fato, esse é um dos grandes vieses cognitivos que existem. E eu expliquei, eu conversei com vocês a respeito dos vieses cognitivos nesse vídeo que eu vou colocar no card aqui em cima. E o viés cognitivo da escolha é um viés poderosíssimo. E eu vou dar dois exemplos bem simples, que vão fazer com que você entenda essa situação de forma muito clara. O primeiro exemplo, você vai numa loja, uma loja qualquer, e você tem interesse em comprar qualquer produto dessa loja. E na hora de pagar pelo produto, você se dirige ao caixa, você apresenta o seu cartão, e a pessoa que está do outro lado do caixa pergunta para você, Bébito? Essa é uma forma clássica de limitar o seu pensamento. A partir do momento que é colocada para você apenas uma opção, você tem uma tendência natural a escolher aquilo que foi apresentado a você. É muito mais simples, muito mais fácil e muito mais confortável, cognitivamente falando, você escolher uma opção, escolher dentre opções que são apresentadas a você, do que parar, refletir sobre o que está acontecendo e criar novas escolhas. Então, perceba que, no momento em que o vendedor oferta para você apenas uma opção, débito, ele está escolhendo aquilo que é mais importante, mais interessante para ele, e não necessariamente para você. Mas quando ele coloca apenas uma opção na sua frente, muitas pessoas respondem, sim, ok, débito. Quando, na verdade, teriam várias outras opções, pagar em dinheiro, pagar no crédito, enfim. Outra situação muito comum, que eu vou colocar como segundo exemplo. Você vai no restaurante e pede alguma coisa para comer. Então, o garçom chega para você e, ao invés de perguntar o que você quer beber, ele te dá opções. Ele chega para você e pergunta algo como, refrigerante, suco ou cerveja? Ou melhor, você pede um vinho e o garçom fala, água com gás ou sem gás? Percebam que, nos dois casos, não foi dada a você a oportunidade de pensar sobre o que você quer beber. Foram colocadas para você, foram colocadas na sua frente, opções. Foi lhe dada a chance de escolher entre A, B ou C. Cognitivamente falando, o nosso cérebro, a nossa mente, tem uma tendência de achar esse tipo de situação muito mais confortável do que, de fato, parar para refletir se existem outras possibilidades. Ou seja, você dificilmente vai considerar qualquer outra opção, além das que já foram oferecidas para você, mesmo que você não tenha vontade. Aliás, faça um teste. Da próxima vez que você for a um restaurante, diga ao garçom que você não quer beber nada e perceba que ele vai dar tilt. Ele vai ficar meio perdido, porque você colocou uma proposição para ele que ele não está acostumado para as escolhas que ele tem que fazer. E aqui, eu chamo a atenção para uma das coisas que talvez seja a mais importante em diferenciar o ser humano do resto dos animais do planeta. A nossa capacidade para imaginar, para criar conceitos completamente abstratos. Isso só é possível através da nossa cognição, através da nossa capacidade de raciocínio e de criação. Ou seja, nós, como seres humanos, nós temos a capacidade de, ao criar novos conceitos abstratos, criar também novas soluções para os problemas que se apresentam diante de nós. Nós não estamos limitados às opções que estão visíveis no momento inicial para a gente. Mas isso tem um custo e gera um desconforto para qualquer ser humano. Você está saindo do conforto de ter opções e a suposta liberdade de escolher para o desconhecido de ter que criar para o incômodo de potencialmente não saber o que fazer no momento inicial. Então, eu proponho a seguinte reflexão para vocês. Que tal a gente inverter a ordem das coisas? Ao invés de achar que você tem liberdade por ter opções, ou seja, você acha que tem liberdade porque pode escolher entre as opções que são apresentadas a você, faça um exercício. Primeiro, imagine a solução ideal. Imagine qual seria, eventualmente, a opção ideal e que atende totalmente às suas necessidades. Depois desse exercício, analise se as opções que estão disponíveis para você são compatíveis com a solução ideal, com a opção ideal que você imaginou. E só então tome uma decisão. Mas não antes de pensar. Será que custa tão caro criar uma nova opção? Será que custa tão caro enfrentar o desconhecido? Criar aquilo que você imaginou como ideal? Será que o custo é tão alto assim, em troca de um simples conforto cognitivo? E aí, gostou desse conteúdo? Se você gostou, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho, faz o comentário aí embaixo. Permita que o canal cresça e a gente consiga criar cada vez mais conteúdo legal para vocês. Eu quero fazer a recomendação de três livros para vocês que são relacionados direta ou indiretamente com esse tema. A primeira recomendação é essa aqui, A Coragem de Não Agradar. A segunda recomendação é esse fantástico livro de Adam Grant chamado Originais. E, em terceiro, um dos livros que eu particularmente considero um dos cinco melhores livros que eu já li na minha vida, The User Illusion. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, todas as referências e a bibliografia desses livros para vocês. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau.